Música Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vou fazer a videoaula da música Amor Distante Essa música tem várias versões, Filhos de Goiás, Trio Parada Dura Enfim, tem muita gente que regravou E eu peguei aqui uma versão da Maida e Marcelo Mais ou menos para ficar um pouco mais rápido Porque ela é bem antiga mesmo, a versão mais antiga é bem lenta E hoje em dia se toca um pouco mais rápido essas músicas Porque você vai tocar em baile ou algum evento Se toca, as tuas músicas estão um pouquinho mais aceleradas Então eu fiz ela um pouquinho mais rápida Mas você pode tocar no teu tempo O ritmo e o solado é o mesmo Então vamos à videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música Ela é feita aqui no tom de Sol maior Estou fazendo essa música no teclado 550 da Yamaha Então vamos lá Começando aqui Ela é bem trabalhadinha aqui Ela faz bastante voltinhas Mas vamos lá Estou fazendo essa música no tom de Sol maior Estou fazendo essa música no tom Na¹ Tchau, tchau. Tchau. E aí entra cantando, né? Claro que tem algumas coisinhas até a mais, né? Esse finalzinho eu fiz mais simplificado. Tem também, seria oitavadinho, mas eu fiz ela um pouco mais simplificada porque ela é bem trabalhada nos oitavados aqui, né? Então você, dessa forma você pode pegar legal. A mão esquerda aqui então é o Sol, Ré e o Dó, né? O Dó tá bem no cantinho aqui, mas dá pra ver, né? Então eu comecei aqui, ó. Ó, comecei em Sol. Ré. Sol. Dó. Ou você, eu fiz aqui esse final, eu fiz aqui que eu acho que fica mais bonito, né? Na videoaula eu mostrei aqui, tanto faz, né? São oitavas diferentes, né? Mas você pode fazer, ó. Então, tanto faz, né? Dá pra fazer as duas formas aí, ok? Então é só ensaiar bem legal, né? Não é tão fácil, né? Mas dá pra pegar, dá pra aprender legal, fica bonito, ok? Então essa é a videoaula de hoje. Tchau, tchau, tchau.